Olá, meus amores! Eu sou Fran e sejam todos bem-vindos aqui no canal Ateliê Fran Artes em Crochê. Meus amores, olha que lindeza! Nós vamos ter aula dessa beleza aqui. Esse daqui é um puxador de fogão ou de geladeira, tá? Eu usei esses dois botãozinhos aqui porque era o que eu tinha aqui, mas se você tiver botãozinho, usa combinando, tá? Com as cores dos... Olha, que lindo, gente! Olha que lindeza com esse lacinho, tá? Gente, esse não é criação minha, tá? Eu não sei quem é a criadora desse modelinho aqui. Aqui no YouTube tem bastante aula já dele, mas eu quis trazer pra vocês a minha versão, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Então, vamos para a lista de materiais, tá? Mas antes de eu iniciar, lembrando que eu gastei aqui de material, gente, eu gastei ao todo, gastei menos de 100 gramas, tá bom? Mas esse pesinho pode variar aí, dependendo da tensão do ponto, de cada uma, tá? Eu usei aqui fio 6 e agulha 3,5. Olha que lindo! Coloquei aqui a minha etiqueta. A etiqueta, se você tiver, você coloca, dá um charme a mais no trabalho, tá bom? Então, agora vamos para a lista de materiais. Aqui eu separei um branco, eu vou fazer a mesma cor, tá bom? Branco, vermelho, tudo sobrinha, minha gente. E cinza. O cinza eu uso bem pouco, né? Que é só pra fazer o laço, ó. Então, aqui tá as minhas três cores no meu vestidinho, tá? Vou precisar de dois botões de pezinho, olha. Esses botões, ele tem um pezinho aqui, olha, gente, ó. Facilita na hora da gente costurar, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver. Olha, tem um pezinho, tá vendo, ó? Então, eu vou precisar de dois botãozinhos desse e uma agulha que passa aqui nesse espacinho do pezinho aqui, ó. Não sei a numeração dessa agulha, tá, minha gente? Tesoura para arremates e agulha de crochê 3,5. Então, essa vai ser a nossa lista de materiais, tá? Então, vamos começar com a cor vermelho. Então, eu vou fazer da mesma cor, porque essa cor é muito vendável, tá, gente? É uma cor que é bem aceita e ele é muito bonito, né? Essa combinação de cor ficou perfeita. Então, aqui, minha gente, eu peguei aqui o meu fio na cor vermelho. Deixa eu colocar aqui o meu barbante no suporte, fica melhor pra mim tá tirando o barbante. Então, aqui, peguei meu fio na cor vermelho. Peguei a minha agulha 3,5. Vou dar um nozinho aqui na ponta da minha agulha. Olha, e agora, eu vou fazer 46 correntes. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 46. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui as minhas 46 correntes, olha. 46 correntinha. Vou voltar aqui na primeira correntinha do lado certinho, tá, gente? Vocês ajeitam pra não fazer do lado errado, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Olha. Olha, confere, vê se não tá torto, tá bom? Ó. Dessa forma, tá vendo? Então, aqui, eu vou subir. Uma, duas, três, um ponto alto, né? Três correntes, que equivale a um ponto alto. Laço, venho aqui na correntinha seguinte e vou fazer um ponto alto. Venho no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Já tô segurando aqui essa pontinha pra ir arrematando. Olha, eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha por vinte e três vezes. Vinte e três pontos altos. Um ponto para cada correntinha de base. Eu vou fazer aqui meus vinte e três e já volto com vocês. Olha, dessa forma, tá? É um ponto para cada correntinha. Fiz aqui meus vinte e três pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntes. Venho aqui no ponto, ó. Na correntinha seguinte, não pulou nenhuma correntinha, tá bom? Ó, faz um ponto alto. Ó, fiz aqui quatro correntinhas, só pra dar esse Vzinho aqui. Então, ó. Na correntinha seguinte, já fiz um ponto. Agora, eu vou fazer, novamente, vinte e três pontos altos. Só até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto pra explicar a nossa próxima carreirinha. Vou fazer aqui meus vinte e três pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui meus vinte e três pontos, olha. Então, agora, eu fiquei certinho aqui, ó. Vinte e três aqui e vinte e três aqui. Então, deu quarenta e seis, tá bom? Não pode ser mais nem menos. Agora, aqui, eu vou fazer quatro correntes e vou prender aqui, olha. Na terceira correntinha aqui que subimos, ó. Ficou um ponto baixíssimo na terceira corrente. Aqui mesmo, eu já vou subir. Já vou subir três correntes. Vem no ponto seguinte e faço um ponto alto. Olha, dessa forma. Faço duas correntes, pulo um ponto de base. Vem no ponto seguinte e faço um ponto alto. Vem no ponto seguinte e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Um próximo, um ponto alto. Eu vou trabalhar bloquinho de dois pontos altos. Isso aqui é a pontinha aqui, tá, gente? Ó, dois pontos altos, duas correntes, pulo um ponto de base. Vou fazer assim. Duas correntes, pulo um ponto de base e faço um ponto alto nesse primeiro ponto. Um ponto alto no próximo ponto. Ficando assim. Até chegar aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Eu vou fazer aqui. Quando chegar aqui, ó. Nesse espaço de quatro correntes, eu volto pra explicar aqui como é que nós vamos fazer. Olha, fiz aqui, ó. Deu certinho, ó. Comecei aqui, ó. Com dois pontos. Terminei aqui com dois pontos, olha. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos de dois pontos. Altos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinho aqui, ó. De duas correntes. Então, aqui eu vou fazer duas correntes. E venho aqui dentro desse espacinho aqui, ó. Do vezinho que nós fizemos, ó. Aqui eu vou fazer um leque de dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Duas correntes e vou trabalhar novamente, ó. Primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto de base. E vou fazer novamente meus bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui. Quando chegar aqui, ó, eu vou fazer o leque também, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e quando chegar aqui, eu volto. Fiz aqui, olha, mesma coisa. Agora, eu cheguei aqui no espacinho novamente aqui, ó. Das quatro correntinhas. Aqui eu vou fazer duas correntes e vou fazer o meu leque. Então, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Vocês viram fazendo do mesmo jeito, tá? E fica dessa forma, tá, minha gente? Essa lindeza fica dessa forma. Fica bem certinho. Duas correntes, ó. Vou prender aqui na terceira correntinha aqui. Com um ponto baixíssimo. Olha. Olha como tá ficando já, ó. Fica bem certinho, tá bom? Então, agora, vamos fazer a nossa terceira carreira. Nossa terceira carreira é bem facinho, ó. Vou andar aqui pra dentro do espaço aqui de duas correntes. Andei. Um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntes. No mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço, dois pontos altos. Vou fazer leque agora dentro desses espaços, ó. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Laço. Não tem correntinha de separação. Venho para o espaço seguinte e vou repetir o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, agora, eu vou fazer essa carreira. Ela é toda por igual, tá, gente? Então, minha gente, eu vou fazer leque agora dentro de cada espacinho desse. Vai ser leque. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Por toda a volta. Aqui também você vai manter a mesma coisa. Então, todo espacinho desse aqui vai ter leque. Não tem correntinha de separação, ó. Já laço, já vem no próximo espacinho. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. No mesmo espaço. Toda a volta. Então, eu vou fazer essa volta aqui porque ela é toda bem simplesinha de fazer, né? Toda igual. Olha. Tá vendo, ó? Só leque. Dentro de todos os espaços aqui. Quando chegar aqui, leque, leque também. E aqui, leque, leque, leque. Então, é todos os espaços mesmo. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá bom? Fazer essa carreira aqui de leque. Dois pontos. Duas correntes e dois pontos altos. Vou fazer aqui e já volto. Olha, fiz aqui, ó, meus leques. Tá vendo, ó? Por toda a volta, olha. Cheguei aqui no final. Vou prender aqui na terceira corrente. Vou andar aqui pra dentro do espaço aqui, ó. Pra dentro do leque. Andei aqui pra dentro do leque com ponto baixíssimo. Mas aqui eu vou fazer novamente. Leque dentro de leque. Vamos fazer mais uma carreira igualzinha. Leque dentro de leque. Olha, fiz o leque aqui, ó. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Laço. Venho aqui no próximo leque, ó. Já vou fazer novamente, ó. Leque dentro de leque. Dois pontos, duas correntes. Corrente e mais dois pontos. Olha. Laço. Venho dentro do leque novamente. E vou fazer dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Dessa forma, ó. Então, agora eu vou finalizar aqui essa volta. Arrematar e já volto com vocês. Gente, terminei aqui. Olha. Fiz a segunda carreirinha de leque. Aqui eu vou prender aqui na terceira corrente com um ponto... Ó. Prender aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. Vou cortar o fio. Olha. E aqui, gente, eu já terminei já de fazer a nossa alazinha do vestido pra cima. Ó. Então, eu fiquei com duas carreirinhas de leque, ó. Leque dentro de leque, ó. Sem correntinha de separação, tá vendo, ó? Então, eu fiz aqui as minhas quatro carreirinhas e já tá pronta. Aqui eu vou... Olha. Essa parte aqui, ó. É a partezinha que fica pra frente e a outra pra trás. Dessa forma, olha. Eu vou fazer o vestidinho nessa parte aqui que tem a emenda. Por quê? Porque essa aqui fica por trás, assim, ó. Essa aqui é a que fica na frente. Onde a gente coloca o laço é nessa daqui, tá vendo? E essa aqui não tem emenda. Então, eu vou trabalhar nessa aqui. Essa aqui tem a emendinha aqui, ó. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu faço dessa forma. Aqui é o meio, ó. Onde tem esse V. Que é o leque do meio. Então, aqui, ó. Um, dois. E aqui, ó. No meio, entre os leques, eu coloco o marcador. Tá? Eu vou colocar o marcador só pra iniciar aqui e explicar pra vocês, tá bom? Mas eu não marco assim quando eu tô fazendo, não. Porque eu já sei, né? Então, pra explicar melhor pra vocês, vou marcar. Então, agora aqui, ó. Um, dois. Aqui é o meio. Um, dois. E aqui, ó. No meio dos leques, coloco outro marcador. Olha, essa parte aqui que nós vamos trabalhar aqui, ó. O vestidinho aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar o fio na cor branco. Pegar aqui o fio na cor branco. Vou fazer um nozinho aqui na ponta da minha agulha. E vou vir aqui, ó. No primeiro marcadorzinho aqui. Ó, já tiro. Coloquei só pra marcar mesmo. Já tiro o marcador. Aqui, vou fazer um ponto... Baixo. E vou subir uma, duas correntes. Então, fiquei com três contando com um ponto baixo. Um ponto baixo e duas correntes. É um ponto alto. Laço, venho aqui dentro do leque e vou fazer leque dentro do leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Olha, dessa forma, olha. Então, agora eu vou fazer, ó. Cinco leques. Então, tem o primeiro leque. Leque, 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 leque. Ó, não tem corrente de separação. Já venho aqui no próximo leque. Vou fazer outros dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Laço, venho aqui dentro do leque seguinte e vou fazer outro leque. Então, aqui, essa primeira carreira é leque dentro de leque. Leque dentro de leque, laço, venho no próximo leque e faço leque também. Então, são cinco leques ao todo. Duas correntes, dois pontos altos no mesmo espaço. Olha, dessa forma. Olha, eu fiz aqui um, dois, três, quatro. Laço. Essa pontinha aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar ela aqui, ó. Colocar ela aqui no meio do leque pra mim já esconder ela. Olha, puxa aqui. Deixa ela aqui pra mim já esconder nessa ponta. Então, aqui eu laço, venho aqui dentro desse leque e vou fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Terminar aqui meu último leque. Olha como ficou aqui. Cinco leques, olha. E aqui, ó, onde tá o marcador, eu tiro o marcador. Tirei o marcador e vou pôr um ponto, ó. Não faz corrente, um ponto aqui onde tá o marcador, um ponto alto. Olha, ficou dessa forma, gente, ó. Essa pontinha aqui, depois eu escondo ela melhor. Então, aqui, ó, a gente inicia com um ponto e termina com um ponto. E no meio aqui, cinco leques. Agora, pra voltar. Pra voltar, vou fazer uma, duas, três correntes, viro, venho aqui dentro do leque e vou fazer leque dentro de leque. Nós vamos fazer leque dentro de leque até o finalzinho, tá? Só vai mudar aqui o meio agora entre os leques, ó. Então, dois pontos, duas correntes, dois pontos. Laço aqui entre os leques e vou fazer um ponto alto. Olha. Laço, venho dentro do leque. E vou fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Dessa forma aqui, ó. Que nós vamos trabalhar. Laço aqui no meio dos leques, vou fazer um ponto alto. Olha, dessa forma, tá vendo? Então, novamente, dentro do leque, leque. Vou fazer aqui até chegar aqui no finalzinho, ó. Quando chegar aqui, eu explico pra vocês como é que nós vamos fazer. Faz o leque e eu vou explicar aqui o final, tá? Então, aqui eu fiz, ó, leque dentro de leque e um ponto entre os leques, ó. A primeira carreira aqui do branco, a gente fez só leque dentro de leque. Um ponto aqui e um ponto no final. E agora, nós fizemos um ponto, iniciamos com um ponto, leque, um ponto, leque, um ponto, leque. E aqui, ó, fiz aqui, ó, leque, fiz o leque. E aqui, eu venho na terceira corrente e vou fazer um ponto alto, ó, dessa forma. Então, novamente, ó, três corrente, vira e vou fazer leque dentro de leque. Fazer o leque dentro de leque. Agora, vamos trabalhar aumento nesses pontos que nós fizemos aqui no meio, entre os leques. Vai ter aumento agora, tá? Ó, laço, venho aqui em cima do ponto e faço dois pontos, dois pontos nele. Laço e vou fazer leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Olha, e aqui nesse ponto do meio, eu vou fazer dois pontos altos. Olha. Então, agora, vamos ter o aumento. Agora, todas as vezes que nós chegar nesse bloquinho aqui, ó, nós vamos fazer aumento, tá? Olha. E aqui, o início e o final vai ser igual. Um ponto, leque, aí, os aumentos entre os leques aqui no meio, ó. Vai ter um, dois, três, quatro. Vai ter quatro bloquinhos pra gente fazer o aumento. Então, eu vou finalizar essa volta aqui e já volto pra explicar a próxima. Então, fiz aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho, moleque. E aqui, eu venho em cima aqui, ó, da terceira corrente. E vou fazer o ponto alto. Vou fazer três correntes. Viro o trabalho novamente. E vou fazer aqui dentro, aqui dentro do leque, leque de novo. É sempre leque dentro de leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Laço. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. Venho aqui no próximo e vou fazer dois pontos altos. Olha, já fiz meu aumento, tá? Dessa forma. Então, agora eu vou voltar aumentando, ó. Vocês viram que começamos com um ponto, ó. Aqui não teve nenhum ponto. Aqui teve um, aqui teve dois. Então, vamos aumentar até sete pontos. Tá? Então, aqui, ó. Um ponto, um aumento. Quando você estiver fazendo a próxima carreira, vocês podem fazer o aumento no meio. A quarta carreira de aumento, quando você estiver com quatro pontos aqui, pode fazer no segundo ponto ou no terceiro. Nunca faça no começo e nem no último, tá? Aqui eu fiz no último, porque não tinha como fazer no meio, né? Mas aí, a partir das outras carreiras, vocês fazem os aumentos no meio, tá? Então, vou fazer aqui até completar aqui, nesse espacinho aqui, sete pontos, tá? Aumentar até o sétimo pontinho. Então, laço. Venho aqui e faço o leque. Bem facinho, gente. É só vocês agora seguir esse padrãozinho aqui de leque dentro de leque. E quando chegar nesses bloquinhos, fazer o aumento. Lembrando que o aumento sempre no meio, tá? Sempre nos pontos do meio. Qualquer um ponto do meio pode ser o aumento, tá bom? Vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei aqui, ó. Fiz até o aumento sete. Então, aqui, ó. Vou cortar o fio na cor branca, ó. Fiz aqui meu ponto alto. Vou fazer uma correntinha. E vou cortar o meu fio. Olha. Fiz aqui até o aumento sete, tá vendo, ó? Eu sempre procurei aumentar, ó. Pelo meio, ó. Não aumentei no último. Ficou assim. Se você quiser o vestido maior, você faz mais carreiras. Sempre aumentando um ponto aqui nesses quatro blocos, tá bom? Então, agora, eu vou pegar o fio na cor branca. E o fio vermelho. Vamos agora para o nosso biquinho de acabamento. Ó, vou dar um nozinho aqui na ponta da minha agulha. Vou vir aqui, ó. Desse lado aqui. Porque o lado, ó. A argolinha, a pala tá aqui, ó. Ó, vou pôr aqui. Então, vou trabalhar aqui, ó. Eu finalizei aqui, mas eu vou iniciar aqui. Olha, aqui é onde temos essas três correntinhas. Aqui na última correntinha, eu vou iniciar aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Vou segurar essa ponta pra ir arrematando. Um ponto baixo, uma corrente. Vem aqui nesse ponto aqui do lado, ó. O ponto aqui, ó. Ponto alto. E aqui em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntes. E vou vir aqui, ó, pegando esses dois. Ó, pontinho aqui, ó. Dos laçadinhos do ponto. E vou fazer o pico. Olha, dessa forma. Vou fazer o pico. Ó, faço o pico. Laço, venho aqui no ponto seguinte. E vou fazer um ponto alto. Ó, faço outro ponto alto. Três correntes. Ó, venho aqui, pego novamente as duas laçadinhas do ponto. E faço o ponto picô. Venho agora aqui dentro do espaço de duas correntes. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto aqui no espaço. Duas, três correntes. Um ponto alto, um picô. Laço. No mesmo espaço, vou fazer outro ponto alto. Três correntes. E o picô. Então, ficou assim, olha. Aqui, ó. Dois... Esses dois pontos altos, dois pontos com picô. Aqui dentro do espaço, dois pontos com picô. E aqui também, ó. Esses outros dois pontos, também vai ser dois pontos altos com picô. Então, vai ser um total de seis pontos altos com picô. Eu vou já finalizar aqui pra me revisar aqui pra vocês entenderem bem direitinho. Olha, dessa forma que eu faço meus picô. Aqui, ó. Fiz aqui. Eu venho aqui, ó. Um, dois, três. No ponto do meio, ó. Que são sete pontos. Então, fica três pontos pra cá, três pra cá. Nesse daqui do meio, eu faço um ponto baixo. E ficou dessa forma, ó. A gente inicia aqui, ó. Com um ponto baixo, uma corrente. Aí, faz um ponto alto, um picô. No segundo, um ponto alto e um picô. E aqui nesse meio, aqui, dois pontos com picô. Isso aqui é o fiozinho da emenda, tá? Pra atrapalhar aqui a explicação. E aqui também, ó. Um ponto e um picô. E aqui, um ponto e um picô. Dentro, aqui no leque, a gente faz... Trabalha em cima dos pontos e no meio. Dessa forma. Tá vendo? Então, aqui eu vou repetir, ó. Laço, já venho aqui em cima desse primeiro ponto aqui do leque. Olha, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz nesse primeiro, ó. Um ponto alto, três corrente. Pega aqui as duas laçadinhas do ponto e faço o picô. Laço, já no segundo ponto. Três corrente. Olha. E o picô. Laço, venho aqui dentro do espaço. De duas correntes. Faço ponto alto com picô. Laço, faço mais um. Que são dois pontos dentro do espaço de duas correntes. Dois pontos com picô. E aqui em cima dos pontos... Também a gente faz ponto alto com picô. Dois pontos altos com picô aqui pra gente finalizar aqui. Finalizar aqui, está aqui, ó. Aqui, o último ponto. Um total de seis pontos altos com picô. Esse bico, ele é bem simplesinho. Fez aqui os seis pontos, só dessa forma. Vem aqui, ó. Em cima aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto. Aqui nesse bloquinho de aumento. Faz um ponto baixo. Tá? Dessa forma, gente. Vai ficando o biquinho, olha. Então, vou finalizar aqui. E já volto com vocês. Então, aqui, ó. Finalizei aqui meus cinco, ó. Cinco biquinho, ó. Cinco leques, cinco biquinho. E aqui no final, eu fiz aqui meu último ponto com picô. Vou fazer uma corrente. Vou vir aqui, ó. Na terceira corrente aqui desse ponto aqui, ó. Que nós finalizou. Ó. Em cima desse ponto aqui que nós finalizamos. Vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó. Faço um ponto baixo. Eu vou cortar o meu fio aqui, ó. Cortei aqui o meu fio. Vou pegar essas duas pontas aqui e dar... Dar um nozinho, ó. A ponta branca com a ponta vermelha. Dar dois nozinhos. Depois, eu vou só esconder essas pontinhas aqui. Tá? E o nosso trabalhinho, nosso vestidinho já tá pronto. Gente, ó. Olha como ele que ficou. Ficou uma lindeza. Agora, nós vamos fazer o lacinho e pôr os botãozinhos. Tá bom? Olha que lindo e prático que é. Dá pra você usar esse sobrinho que você tem, tá bom? Pra ganhar o dinheirinho. Tá bom, gente? Olha. Então, minha gente, agora eu vou fazer o lacinho, tá? E vou explicar pra vocês como é que a gente faz pra pôr os botãozinhos. Agora, vamos fazer o lacinho. Olha. O lacinho eu fiz na cor cinza. Pra dar um charme, um destaque aqui no vestido. Tá bom? Então, tô aqui com o meu fio na cor cinza. Vou pegar aqui o meu fio. E vou fazer aqui 15 correntes. Olha, vou fazer aqui, ó. Dá um nozinho aqui na ponta com o meu fio na cor cinza. E vou fazer aqui 15 correntinhas. Vou fazer aqui as minhas 15 correntinhas. E já volto com vocês. Fiz aqui minhas 15 correntes. Olha. E vou fazer mais duas. Então, 17 correntes ao todo. Laço. Ó, venho aqui na quarta corrente. E vou fazer ponto alto para cada correntinha de base aqui, um ponto alto. Vou ficar no total com 15 pontos altos. Tá? Vou fazer aqui as minhas... Meus pontos altos nas minhas correntinhas. Ó. E já volto com vocês. Olha, fiz aqui meus... Meus pontinhos altos, ó. Fiquei com um total de 15. Contando com essas três correntinhas aqui que viram. Agora, eu vou subir aqui duas, três. Vou subir aqui três correntes. Olha, três correntinhas. E vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer três carreirinhas dessa forma. Então, vou fazer aqui a segunda. Depois, eu vou fazer a terceira. Tá? Dessa mesma forma que eu iniciei aqui, eu vou fazer a terceira carreira. Tá bom? Então, são três carreirinhas pro nosso lacinho. Se você quiser maior também, mais larga. É só você continuar fazendo mais... Você faz mais corrente e faz mais carreira. Tá? E você vai do gosto de cada um. Mas esse tamanho tá maravilhoso, tá? Não tá exagerado. Tá um tamanho bom. Então, eu vou fazer aqui as minhas... É... Vou finalizar isso aqui pra vocês verem como a gente finaliza e volta. Tá bom? Pra gente fazer a próxima carreira. Olha aqui. Um ponto alto pra cada ponto alto de base. No último aqui, olha. Se vocês não prestar atenção, alguém tá iniciando, pode passar despercebido. Mas a última é aqui, ó. Fica bem escondidinha aqui, ó. A terceira corrente aqui, ó. Então, aqui que é o último ponto. Então, você confere, ó. Três, seis, nove, doze, quinze. Quinze pontos pra voltar, ó. Três correntes, vira e vai trabalhar novamente ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Então, eu vou fazer aqui essa outra carreira e já volto. Fiz aqui as minhas três carreirinhas, olha. Agora, aqui eu vou fazer, ó. Uma, duas correntes e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com dois pontos baixos. Porque essas duas correntinhas é como se fosse um ponto baixo. Então, eu fiquei com dois pontos baixos aqui. E aqui eu vou trabalhar, ó. Nesses pontinhos aqui, dois pontos baixos. Fazendo esse acabamento. Vem aqui no próximo, faço também dois pontos baixos. Vem aqui no próximo, faço dois pontos baixos. E aqui, ó, onde tem essa pontinha, eu vou fazer, ó, aqui no início. Ó, vou fazer dois pontos baixos pra virar o trabalho. Agora, eu vou fazer aqui em cima desses pontos. Já vou segurando também essa pontinha aqui pra ir arrematando. E vou fazer aqui, ó, ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Dois aqui no canto. No último aqui, ó, em cima dessa terceira corrente, dois pontos baixos. Aqui, dois pontos baixos, dois pontos baixos, dois pontos baixos. E aqui nessa terceira corrente, também, dois pontos baixos. E vou trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo. Tá? Igual eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer agora aqui ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou passar aqui toda a volta uma carreira de ponto baixo. Vou fazer aqui e já volto. Então, aqui, minha gente, ó, passei aqui minha carreira de ponto baixo por toda a volta. Vou vir aqui, ó, nessas duas correntinhas aqui que subimos aqui, ó. Aqui no meio delas, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, bem no meio das duas correntinhas. Fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, e vou puxar aqui, ó. Cortar e puxar aqui o meu fio, ó. Tá? Agora, é só esconder essa pontinha aqui por trás, aqui, dos pontos. E arrematar, ó. Vou puxar aqui essa pontinha dos fios, ó. Agora, é só esconder a pontinha do fio aqui, ó. Olha. Puxa pra cá e vai escondendo aqui, ó. Dentro dos pontos, tá? Olha, eu vou esconder aqui, ó. Ó, puxando aqui, ó. Puxando aqui dentro dos pontos, dessa forma. Então, eu vou puxar até aqui e vou arrematar. Aqui, ó, já fiz, olha, como ficou. Agora, a gente pega um pedacinho de fio, pode ser de outra cor, se você preferir. Eu gosto da mesma cor, tá? Então, aqui, ó. Pega aqui no meio, ó. Ó. Ó, faz esse detalhe aqui, ó. Bem no meio. Você centraliza, vê se tá realmente no meio aqui. Você pode contar aqui os pontos, ó. E aí, você passa o fio aqui em volta, tá? Olha, eu passo dessa forma. Deixa um pedacinho aqui pra mim poder costurar. Então, eu faço assim, ó. Meço aqui, ó. E vou envolvendo aqui, ó. Ó. Tá? Aí, eu vou ajeitando. Vou ajeitando aqui pra não ficar muito apertado. E pra ver se não tá saindo do foco aqui, que é o meio, tá bom? Ó. Então, eu vou passar aqui toda a volta. Eu passo várias vezes. Quantas vezes você quiser. E eu vou passar aqui e já volto com vocês, tá bom? Olha. E vou dar dois nozinhos aqui, tá vendo? Dessa forma. Vou finalizar aqui e já volto. Olha como tá ficando, ó. Bem ajeitadinho, ó. Bem no meio, tá? Ó. Ó. Passo várias vezes aqui pra ficar bem bonitinho o acabamento aqui, ó. Olha. Se você quiser fazer ponto baixo, um... Ó. Ponto baixo envolver aqui também você pode, ó. Mas eu gostei desse aqui, ó. Então, aqui, ó. Ficou dessa forma. E aqui eu vou, agora aqui, ó. Vou pegar essas duas pontas aqui e dar os nozinhos. E as pontas que sobrar aqui, eu vou costurar no vestidinho, tá? Então, fica bem prático dessa forma. Dou dois ou três nozinhos aqui, ó. Tá? E o nosso lacinho já tá pronto. Olha que lindo. E aqui eu vou costurar aqui no vestido, olha. Nesse meio aqui, ó. Aqui é o meio. Ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Ó, o meio aqui, ó. Um, dois, aqui. Entre esses dois últimos leques. Eu vou costurar aqui, ó. Ó. Costurar aqui e também dou um pontinho aqui. Tá? Pra ficar centralizado. Dessa forma. Se você preferir, você pode colar. Tá bom? Então, eu vou costurar o meu. Certo? Olha, dessa forma. Fica bem no meio. Centraliza aqui. Você centraliza pelo... Aqui, por esse espacinho aqui, ó. Da pala aqui, ó. Então, você centraliza aqui. Tá vendo? Ó, e aqui você vai dar um pontinho aqui e outro pontinho aqui. Somente. Ou se você for colar, você cola o meio e cola aqui essas duas pontinhas aqui também. Pra ficar bem centralizado. Gente, o botão, olha. Onde eu coloco o botão. Já coloquei esse aqui pra mostrar pra vocês. Pego aqui minha agulha com o fio, ou fio Anny, ou fio Amigurumi mais fino. Tá? Então, aonde eu peguei o botão, ó. Aqui, ó. Nesse último leque aqui que eu trabalhei, ó. Bem no meio. Tá? Então, aqui, ó. Esse aqui é o último leque. E esses dois pontos aqui do leque, ó. Eu coloco meu botãozinho aqui, ó. Que é o pezinho. Eu coloco dentro, ó. Entre um ponto e outro. Tá? E venho aqui atrás, ó. E passo aqui a costura aqui, ó. Ó. Pegando aqui no pezinho. Não pegando aqui a metade do ponto. A metade do outro ponto. Passando por dentro do pezinho do botão. E passo aqui várias vezes. Três ou quatro vezes. Deixando a ponta aqui pra poder costurar. Então, eu vou passar aqui, ó. Ó. Duas vezes. Ok. Mais uma vez. Três vezes. Passei três vezes. Ó. Aqui eu já vou dar os nozinhos. Dou dois ou três nozinhos. Depois é só esconder essas pontas. Quando eu falo em esconder as pontas, gente. Pra você que tá iniciando. É você pegar uma agulha de... Agulha de crochê. E ir escondendo aqui por debaixo dos pontos. É isso que eu falo quando eu falo escondendo. Tá? Então, aqui eu vou tirar aqui esse excesso aqui. Vou deixar essas pontinhas aqui pra esconder, tá bom? Ó. Essa aqui eu vou escondendo, gente. Eu vou descer aqui e vou esconder o máximo que eu puder. Tá? Aqui também, ó. Todas essas pontas eu vou fazer dessa forma. Vou esconder. Tá? E olha como ficou aqui o... Olha. O nosso botãozinho aqui, ó. Tá vendo? E agora, nossa pecinha já tá pronta, minha gente. Ó. É só você pegar aqui. E pra você colocar, você pode... Ó. Aqui é o meio. Você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó. Nesse daqui. Você pode colocar aqui, tal. Ó. Deixa eu ver aqui o outro. Você pode... Aqui o meio. Um, dois. Um, dois. Aqui, ó. Você pode colocar. Você ajeita aí e bota aonde você preferir. Tá? Olha. Olha como ficou bonito. E aqui o lacinho que eu falei pra vocês. O lacinho, como eu falei pra vocês. Ou vocês costura, ou vocês cola. Tá bom? E a nossa pecinha fica pronta. Olha que lindo, que fácil de fazer. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou da aula, não esquece de deixar o gostei, tá bom? E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.